Porque a gente é descendente dos escravos, né, que a senhora que morou aqui, a primeira, ela era uma escrava que veio pulando o navio da África, ela trouxe um bacio de barro que está até para ali, e a gente guarda ele, né, para lembrança. E aí, como ela ficou aqui, foi colocado o nome desse lugar, a África, por isso que a gente é, o nosso lugar é África, porque ela veio da África e morou aqui. Eu tinha um sonho de aprender a fazer panela de barro, falei para o meu filho que eu queria ir lá para outra comunidade fazer panela de barro, e disse, não, mãe, a gente vai fazer aqui, porque nossos antepassados, né, minha avó falava que a louça deles era tudo de barro. Meu nome é Manuel Salostiano Lima Cardoso, sou desta comunidade, comunidade de África. Vai ser preciso nós ter isso aqui para vender, para doar, para fazer o esplanteio, para ter missão bíblia nova. Aprendendo também a fazer, né, que assim como a gente poderemos estar fazendo aqui, poderemos chegar em outros lugares daqui com a formatura, vai dar certo para nós ter, se Deus quiser, né, com... Daqui a mais uns dias a gente ter... Está olhando de casa e chegando a recursos para a gente através disso daí. Antes a gente tinha muito problema com a energia, né, e quando a energia ia embora a gente ficava sem comunicação nenhuma. E com a chegada do projeto, veio a melhorar muito. E o projeto, ele veio trazendo, né, a energia solar, e ao mesmo tempo capacitando as pessoas da comunidade, né, os jovens também, foi aberto para toda a comunidade, para a gente mesmo, para nós mesmos, é, instalar, fazer a instalação desses equipamentos, né, e ao mesmo tempo, é, caso que dê algum problema, né, que ocorre, a gente, nós mesmos, é, solucionarmos esse problema, né. Então, veio a energia solar para atender às nossas necessidades, e ao mesmo tempo veio como uma forma de capacitação e também uma forma de garantir renda. Foi feito as oficinas, né, a gente teve três dias de oficinas, veio o técnico, e eles trouxeram todos os equipamentos, claro, e a gente fez todas as montagens, né, das caixas, e aí estala-se as placas no lugar que peguem mais o sol, né, que fique todo o tempo, para poder recarregar as baterias. E é importante a gente ter dentro da comunidade, né, porque a gente não fica naquela, é, dependência, meu Deus, tipo, só os projetos, né, vem aquele projeto pronto, vem, instala, pega e vai embora. E aí, quando se der uma panha, algum problema, quem vai solucionar, quem vai resolver, né, então é, é muito importante a gente saber, para que a gente possa, é, dar continuidade, né, no que foi deixado nos projetos que vêm. Então, estou muito grata, muito feliz com o projeto. Eu sou o Carlos Eduardo Macedo Nascimento, o Quilombola Comunidade África. Com relação ao sistema de energia fotovoltaica, é, foi uma inovação muito, é, gratificante para a nossa comunidade. Gostei bastante, foi uma, uma coisa que eu realmente gostei, gostei de fazer, e pretendo levar para, para a vida. Até ajudar na capacitação de outras pessoas, para, para continuar no, é, levando para frente, né, o sistema. E aí, levando para frente, né, o tempo, é, levando para frente, né, o tempo, é, levando para frente, né, o tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri